Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios. Quem sobre as águas a mantém inabalável, quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação. Quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, tem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram. E do Deus diz para a emoção a face. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto antes das portas, a fim de que o vida glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente. O Senhor, o poderoso, onipotente. O Senhor, o poderoso, onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem mais alto antes das portas, a fim de que o rei da glória possa entrar. Dizem-nos quem é este rei da glória. O rei da glória é o Senhor, o Senhor, onipotente. O rei da glória é o Senhor, Deus do universo. Dizem-nos glória a Deus, Pai, onipotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Exaltemos de alegria no Senhor. Exaltemos de alegria no Senhor. E com canto de louvor o ser livre. Amigos